Eu queria ter palavras que pudessem expressar todo o sentimento que existe em mim Eu queria ser poeta para em versos declarar Este amor que está em mim não tem fim Ah, eu quero te sentir neste momento, meu Senhor Renovando em mim este amor Ah, como eu quero transbordar esta presença em meu viver Oh Espírito, faz morada em meu ser Ah, eu quero te sentir neste momento, meu Senhor Renovando em mim este amor Ah, como eu quero transbordar esta presença em meu viver Oh Espírito, faz morada em meu ser Eu queria ter palavras que pudessem expressar Todo o sentimento que existe em mim Eu queria ser poeta para em versos declarar Este amor que está em mim não tem fim Ah, eu quero te sentir neste momento, meu Senhor Renovando em mim este amor Ah, eu quero transbordar esta presença em meu viver Oh Espírito, faz morada em meu ser Oh Espírito, faz morada em meu ser Oh Espírito, faz morada em meu ser Ah, eu quero te sentir neste momento, meu Senhor Renovando em mim este amor A como eu quero transbordar esta presença em meu viver Oh Espírito, faz morada em meu ser Oh Espírito, faz morada em meu ser Aleluia Aleluia, Espírito Oh Espírito, faz morada em meu ser